Olá pessoal, acidente sobre a ponte do rio Bom Jardim, em Goiás. Gente, ai rapaz, acabou, carreta acabou, mas graças a Deus não aconteceu nada. Os motores tiveram só umas lesão, mas está bem, graças a Deus está todo mundo bem. Veja bem, olha esse paráferrado, a direção dianteira, esse caminhão, coisa feia, acidente feio, hein? Rapaz, graças a Deus não morreu ninguém. Diz que ele tá aqui, diz que ele tá ali embaixo. Olha gente, que coisa feia, olha o jeito que ficou isso aqui, olha, só Deus mesmo pra ter misericórdia e dar a benção. Olha, mortou tudo e não morreu ninguém, graças a Deus. Todo mundo na paz de Deus. Olha isso, só mesmo acidente, tem materiais. Acabou, acabou. Olha a situação que ficou essa carreta aqui, ó. Bateu num caminhãozinho de poste. Coisa feia, meu Deus do céu, que coisa, que absurdo.